Você pode me ouvir? Se for rápido, porque eu também tenho uma coisa para falar. Se é assim, fale você primeiro. O que vai me dizer? Eu quero o divórcio. Quer se divorciar? Eu imagino que você queira eu ficar livre também. Mas, Maria, eu... Sei que eu sou chata, que não tenho sido a esposa que você deseja. Que tenham te abandonado por nosso filho perdido. Mas eu não mereci uma traição como essa. Por isso é melhor eu deixar o caminho livre. Para que sem problemas você possa se casar com Penélope. Como se sente hoje minha paciente depois desta operação? Música 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 Mau? Até quando? Tempo. Precisa de tempo. Oito. Oito anos. Tudo foi muito difícil e perigoso Vingança Quero vingança Vingança Eu não pretendo me casar com Penélope Nem quero me divorciar Maria, você tem que me perdoar Perdoar você? E me compreender Com Penélope foi uma loucura Na qual cheguei, obrigado pelas circunstâncias Mas não é ela que eu amo Nunca a amei Eu amo você Somente você Você é a verdadeira mulher da minha vida A que eu amarei até minha morte Eu estou pedindo uma nova oportunidade, Maria Eu juro que mesmo que você não faça a sua parte Mesmo que para você venha o nosso filho em primeiro lugar Nunca voltarei a olhar na cara de outra mulher que não seja você Eu posso acreditar nas suas palavras? Eu juro Eu juro por... Por esse filho Que não apareça nunca se eu chegar a faltar com o meu juramento Não diga isso Não diga, por favor, não Eu vou sair para que pense Eu quero outra oportunidade Viu como você veio? Para fazer você entender Que o nosso caso terminou Não, Luiz Fernando Você me prometeu um apartamento E vai ter que cumprir Ah, isso é o que te interessa? Não, eu só quero você Sei que precisa de mim Porque a sua mulher não te ama e não vai mudar Não quero mais complicações, Penelope Eu já disse que o nosso caso terminou Te darei uma boa com a tia em dinheiro E me deixe em paz Vingança Vingança Eu não quero dinheiro Quanto? Eu quero você Toma É o suficiente Eu não quero Eu não quero É uma boa contida Não, não Dinheiro, não Não Está bem Dinheiro, não Mas de qualquer maneira O nosso caso terminou Não, não, não Rasca Me dá isso aqui Eu vou aceitar Com isso Você quer comprar um coração Que te amou Para que deixe de te amar Mas como o coração A gente não pode comprar Eu vou continuar te amando Eu aceito o dinheiro Porque Agora eu estou na rua Vai me ajudar Enquanto eu não encontro um trabalho Eu espero Que não me procurem mais Não vai me dar um beijo de despedida? Não, é melhor assim Assim que eu comprar um apartamento Eu te ligo Para a gente se encontrar Não me liguem mais Não insista Porque perde o seu tempo Papai está chegando Papai, olha só as minhas notas Vamos tomar um sorvete Para comemorar Ah, tá bom Mas agora Tá, agora Mamãe, vem com a gente Não quer ir também, Maria? Alô Era com você que eu queria falar Você não tem que ligar pra cá Foi você que meteu na cabeça Do Luiz Fernando A ideia de me abandonar, não foi? Sem vergonha descarada Eu queria que soubesse Que você não me venceu Muito pelo contrário Até me fez um favor A Luca pode ter ficado com o marido Por enquanto Mas eu consegui uma boa quantia Em dinheiro Tita e eu Queremos que você vá com a gente Maria Não vai dar esse gostinho? Está bem, vamos Oba, desce papai Vamos andando Porque fica pertinho daqui Mamãe Você segura esta mão E eu esta Anda, mamãe Segura logo a mão dele Oh sim, agora vamos os três juntos É Os três juntos Como estaremos sempre agora Estão saindo com a menina E de mãos dadas Isso quer dizer que já se reconciliaram? Graças a Deus Vitória, quando seu filho voltar a fazer uma gracinha Que se cuide Porque então mesmo que Maria queira voltar a perdoá-lo Eu não deixo Só faltava essa O senhor Luiz Fernando prometeu a Maria Que esqueceria você Você foi apenas um erro na vida dele Mas já Já se livrou de você Ele não vai se livrar nunca de mim, madrinha Penélope, deixa ele em paz Senão vai arranjar um sério problema Estava contente, não estava? Achou que a louca tinha me vencido Mas não foi assim Aguentarei um pouquinho com o dinheiro que Luiz Fernando me deu Mas nem ele E nem a louca Vão ficar livres de mim Maria Eu... Não diga nada, tá? Olha, vamos pensar que Que não aconteceu nada Que tudo continua igual Que Penélope nunca Entrou na nossa vida Obrigado, Maria Luiz Fernando Para falar a verdade Eu não quero mais ficar doente Como é chato Sonhar com cada coisa horrível Era por causa da febre alta Ela subiu bastante Eu pensei que você ia morrer Eu não quero morrer E também não quero que você morra Meu menininho querido Nós dois Vamos viver muitos anos, meu amor Muitos anos Vai ver Sete anos depois